A construção de uma nova ponte sobre o Arroio Amorim iniciou ontem em Cachoeira do Sul. A empreiteira, contratada pela Prefeitura da cidade, construirá uma nova estrutura com capacidade para suportar até 45 toneladas. Com o início das obras, o trânsito ficou interrompido no final da Rua Conde de Porto Alegre. Pedestres podem utilizar uma pinguela no final da Rua General Osório. Uma revisão nessa estrutura foi feita pela Secretaria de Obras, que reforçou a segurança com a construção de corrimões. Os veículos que se deslocarem do centro em direção ao bairro devem utilizar a Rua Esperanto em direção a Ramiro Barcelos. Para quem anda no sentido bairro centro, pode pegar a Rua Francisco Antônio de Amorim ou a Feliciano Fortes, seguindo também até a Ramiro Barcelos. Para veículos pesados, o caminho é a Avenida Paul Harris. As obras de construção da nova ponte devem se estender até o dia 3 de julho. A estrutura será refeita em tamanho maior e com capacidade para suportar caminhões de grande porte, como bitrens e rodotrens. O investimento total na construção da nova ponte é de R$ 510.963,89. Deste total, R$ 500 mil são oriundos de emenda parlamentar do ex-deputado federal José Otávio Germano e o restante em contrapartida da Prefeitura Municipal.